Gente, que som que é esse? Ah, eu quero saber. Isto eu quero. Isso daí. Fala! E que som que é esse? Fala! E que som que é esse? Fala, tudo bem? Que game? Fala, é Richard H. Game. Fala, mais um vídeo. Eu ia perguntar ele na hora que a gente tivesse na série de survival, mas tudo bem. A gente tá aqui. Não entra ainda. Espera aí. Esse som. Não entra. É do Minecraft, da versão 0.13.0, como vocês estão vendo aqui. Alpha Beauty? Qual que é a diferença? Uh, entra aí. Ah, agora você vai entrar, né? Cadê nosso servidor de vida real? Eu vou entrar. Ah, eu vou entrar. Credo! Credo! Opa já te expugou. Eu também. Me espera. Eu vou entrar nessa casinha aqui. É pra fazer aquela casinha, me dá um pouquinho de susto. É, é pra gente fazer aquela casinha, eu vou te tornecer. Tá, dois peques pra você e três peques pra mim. Ah, pode ser. Eita, olha esse sobrinhozinho que tem aqui. Pessoal, olha aqui. Que da hora, mano. Olha, tira aí, ele tá na minha plantação. Tá na minha plantação. É de cana de açúcar ainda, vai toa no rabo, gente. Caraca, ele tá com uma palma achando. Vai, Thiago, tá sem nada. É, me dá uma armadura aí. Espera aí. Isso aí, mano, que nessa me soltei muito, mas muito mais coisa. Morre, morre, morre. Então tá, então vem, vem, vem. Nossa. Mano, me dá essa armadura que dropou. Beleza. Já que não tem outra melhor que você. Espada. Ah, eu já dropa as cestões. Ó, o pé, eu vou pôr o pé. Ah, porque já tá com o pé. E você também. Quer trocar de pé? Eu tô com o pé? Não, eu tô com o pé. Você quer trocar de pé? Não. Vai, pega aí, ó. E a sete estoura? A sete estoura eu já vou dar. Ficou da hora. Ficou? Gente, peraí, deixa eu tirar isso daqui. Minha armadura. Eu vou mostrar a nova skin minha. E a minha, vocês estão vendo a minha aqui que é você. É até engraçadinha, gente. É engraçadinha. Foi essa, né? Deixa eu olhar o seu boné. Deixa eu olhar o seu boné. É que não tá, seu boné não tá aparecendo. Eu sei que o meu boné não tá aparecendo. Não dá essa história. Ah, não, peraí. Ó, Rígido, você me matar, né? Daí eu não dou. Eita, pera, pera. Tá falando que você bateu. Vou dar essa. Ah, é, pessoal. Aqui é a hora que eu ando, ó. Opa, valeu. Valeu, obrigadão. Ô, você tem fio de aranha? Não. Acho que tem, sei lá. Ó, parece pelado, gente. Ai, ele conhece. Pelado. Fichard. O quê? Ah, não. Ah, caiu. Eu caí? Eu caí? Não. Gente, ele não tá entendendo nada. Eu caí? Fiz uma pegadinha na hora que eu falei, Rígido, você falou, ó, o quê? Ô, eu tenho ferro. Ah, é verdade. Gortei de jankybock. É, não, aquele negocinho lá que você clica sem música. Tem? Jankybock. Não, não, não. É? Porque esse não dá pra pôr disso. Ah, que merda. É o outro lá que você põe e ele troca. Lá, que não tem nada. Nem madeira. Ó, você não queria, Linha? Tá ali no chão. Eita, não sei se achou isso. Pegou? Pegou? Madeira. É, eu vou pôr aqui. Madeira? Ai, eu te apaixonou o sonho agora. Tem que ter madeira? Tem aqui. Ah, é, agora você pode mudar a porta da tua casa? Posso. Preciso de madeira. Tem madeira? Tem uma troca de redstone, vamos fazer. Gente, agora tá muito louco. Madeira? Não tem madeira na casa. Ali essa casa inteira de madeira, não tem madeira ainda. Eu vou organizar meu inventário. Tem tanto negócio aqui, não tem madeira. Posso ter madeira, tem machado, então? Não. Não sei. Não sei se não tem madeira mesmo. Não tenho. Não tem madeira. Para aí, Jogi. Caraca, mano. Pegar madeira. Pegar madeira. Machado. Dá machado. Não sei se tem. Olha aí. Você não tem nada pra pegar madeira, mano. A madeira sempre vai pegar cada um, né? Ah, então vamos lá. Então eu vou usar essa madeira que tá aqui na tua casa. Já não tem ganho, né? O que você vai? Uai, quase que eu morro. Essa madeira que tá aqui na... Aqui pode. Qual? Ela que tá aqui perto do negócio onde você pesca. É árvore? É. Árvore pode. Árvore eu tô plantando pra pegar mesmo. Agora não pode fazer uma chatinha de story. Aqui tem uma caverna e já tá escurecendo. Acho melhor a gente ir dormir, né? E eu não quero dormir. E essa casa que você já fez. Que ia ser pra mim. Ei, você não tá fazendo ela de madeira? O quê? Na casa. Não, não é essa daqui que é de madeira? Pera aí, deixa eu ver se aqui tem madeira. Eita. Ah, a roupa. O quê? Tem madeira aí? Tem que ficar mais falta aqui. De quê? De ferros. Nossa, eu deixei aí. E eu tô com... E eu pensei que eu não tinha todo mundo de madeira. Eita. Oh, como que foi TNT? TNT? Você sabe o que houve aqui? O que houve? Eu sei, cadê a madeira? Madeira não. Como que foi TNT mesmo? Areia e pólvora. A gente vai ter que passar a matar bastante por isso. É, beleza. Eu já tenho... Eu tô com todas as armaduras aqui de cima? É que eu vou te matar. Ah, achei o machadinho aqui. Vai me dar o machadinho. Eu vou fazer um por cima. De ferro, eu vou fazer. Ah, eu só preciso de areia. O quê? Pra fazer a TNT. Vai, me dá aí que eu faço. Eu já tenho areia. Vamos lá. Eu sou o piso e saqueado. Vamos lá. Precisa ouvir. Eita, eu preciso de comida. Caralho. Corre, 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 corre. Me dá comida, que senão eu vou morrer de fome. Corre, corre. Porque eu tô batalhando com o zumbi aqui. Ih, eu tô batalhando com o outro. Ai, Tia, porra. Morre, peraí. Deixa o zumbi aí, me dá comida. Ah, ele já trocou. É muito raro o zumbi trocar cenoura. Ai, me dá que eu não tenho mais. Olha aqui. É muito raro. Caraca. Nossa, velho. É muito raro. Richard, não come. Não come. Então, eu vou te dar batata. Posso comer primeiro? Posso. Mais um. Muito raro, cara. Aqui, ó. Nossa, zumbi é uma cenoura. Eu vou guardar, sabe por quê? Daí a gente... Eita. Quem que é uma armadurona encantada aqui? De cor? É, que eu ia pegar. Batalhando aqui. Caraca, valeu, Rui. E achar essa... Eita, o esqueleto. Me ajuda. Espera aí que o Maíra tá bugado. Eu vou precisar de bastante NT, então. Pra quê? Pra matar esse esqueleto. Ah, por que bastante NT? Cadê uma de mim? Ah, de Flint Steel. Se eu quiser usar sem precisar... Se eu quiser deixar um pouquinho... Oi, esse esqueleto vai me matar. Ajuda. Eita, eu já tô entrando aqui pra pegar as coisas. Ajuda, Tiago, pelo amor de Deus. Ele vai me matar, não? Ele vai me matar. Não, eu tô burro, né? Eu tô uma ANTA. É, ajuda. Eu tô batendo com a gente falando de madeira, se eu tenho um machado de pedra. Não, não, Tiago. Cadê o C? Aqui, ó. Tem dois. Um morreu. Cadê o outro? Eita. Atrás, ali, ó. Eu pulo no C, rapaz. Quer morrer? Você tá pedindo pra morrer? Quem não tá comigo, ele tá pedindo pra morrer. Caraca, gente, eles tão pedindo... Os móveis meus tão pedindo pra morrer, né? Me dá. Comido? Não. Pobre. Vamos entrar na casa, então, que eu te dou lá. Porque aqui tá... Quantas areias que precisam mesmo? Deixa eu olhar lá. Porque eu tenho quatro. Ai, quatro. É quatro ou cinco pra fazer uma. TNT, 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 TNT aqui. Quatro pra fazer uma. Uma. É. Eu tô com dez. Certo? Ah, dá pra fazer duas. Pega mais duas, daí dá pra fazer três. Ei, tu tô com o perco, beleza? Vem, tu. Mata. Ele tá perto da casa. Ele entrou num... Ele entrou num castelinho aqui. Ah, essa casa eu ainda tô construindo. Pode ir lá bater? Não, deixa que eu vou. Ele já tá vindo, Thiago. Aqui na minha direção. Ai, vai dar tempo. Pode bater, pode bater, pode bater. Uma. Batei. Vai lá, vai lá. Vamos lá dentro da casa. Ai, desculpa. Eita. Tô com o meio. Ai, desculpa. Vai, 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 vai. Pode ir. Ele abre. Eu vou, eu vou, eu vou matar aquele índio. Entra, entra, entra. Entra. Entra, Thiago. Pode pegar. Opa, você acende. Opa, você acende. O que isso tem? Não, que tá pobre. Aí, ele no meio. Ó, tem um botinho encantado aqui. Ah, não, deixa pra mim. Deixa minha armadura. Ah, então eu olhei no olho dele. O que que faz isso? Você olhou mesmo? Eu olhei, ó. Então vai dentro, ele vai te passar. Eu tô olhando, ele nem liga. Não, não. Então bate nele. Não, ele não liga. Não vai lá bater nele, tá? Ih, ele olhou. Morre. Se você não bloque... Eita. Macei. De nada. Obrigado. Eita, tá com uma espadinha aí. É a minha, né? Ó, agora os ferros que eu achei, você deixa pra mim fazer minha armadura. Eu? É. Se eu achar. É, então eu vou fazer uma portinha. Não, Thiago, tá pobre? Ah, a hora que eu morri tava comigo. Ah, tá com o seu pobre? Tá. Tava. Ah, tem lá os pobre aqui. Faz aí a gente. Eu vou precisar... Eu vou precisar... Ô, Rê! Olha pra mim! Olha, eu consegui uma armadura. Tó. Eu vou te dropar todas as armaduras que eu tenho aqui. Epa, beleza. Sorta as armaduras aí. Eita, pera aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Eita, você tava achando a coisa no bão, né? Eu também. Ô, valeu, meu capacetinho. Hoje, hoje... Ah, dá um ventural. Dá um ventural. Hoje falava que eu fui na escola, né? É, é? Dá um ventural, né? Dia, isso. Valeu. Opa, acho que eu... Deixa eu ver o que que tá nisso daqui. Contra o projeto. Ah, não, não. Eu gostaria. Ô, tô full... Tô full gold. Ô, como que faz aquele negocinho, né? Aqui. Aqui. Ah, é, agora você pode falar do negócio que a gente tá pensando em fazer? Ah. Você tem fé? Não. Me dá um. Um. Eu não tenho. Você não tem nenhum. Nenhum. Então, a gente... Aí, vamos dormir, que dezembro a gente vai ter de um pé. Não, um não. Um, vários. Inédito. É, só que eu tô de um forte. Deixa eu pegar a comida. Pra fazer frente steel, né? É. Mas tu vai acionar ela? Cadê? O quê? Eu vou dormir em cima hoje. Pera aí, que eu tô tentando achar comida. Cadê comida? Não tem comida nessa casa. Não. Cadê minha cenoura? Tá com você? Tá. Não tem comida? Não, não. Não tem comida. Pera aí, eu vou dar um vídeo aqui. Pera aí. Ah, vou ter que ir lá na plantação. Bora lá, bora lá. Também, filho? Ah, aqui. Ah, não. Ah, não te quero ir na plantação, né? Era ali do ano, mas eu fiz umas próprias aqui, ó. Tá fechando a cara da gente. Ah, senão nem tava aí. Não tava, não. Deixa eu pegar. Ah. Ah, pega tudo, então. Vou pegar o que tá pronto. Peguei. Aí, agora eu vou fazer comida pra você. Porque eu tô sem falta. E você foi pular e você morreu. Olha quantos minutos que já tá pra você falar. O que a gente tá pensando em fazer. Quatorze minutos. Então, você fala nesse episódio, tá aí no próximo. Quem quer pão? Alguém quer pão aqui? Não. Eu! Pão. Oh, amiga. Você quer pão? Dá pão. 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 Pão com manteiga. É pão puro. Pode chegar aí pra pão. Me dá pão. Me dá pão. Vamos lá dormir. Cadê o pão? Ah, já tá amanhecendo, fera. Pão. Só isso que deu. Vai. Aí vamos lá atrás de um ferro. Eu vou pegar a minha picaretinha aqui, né? Duas. Pega duas. Ali tem outro aí, irmão. Mata aí que eu vou fazer umas picaretas aqui da hora. De madeira. Oh, cara. É muito fácil matar a minha índole aqui. É? É. Não pode ir de ir de lá. Todo lugar. O que daí? Eu não tenho. Eu vou lá. Nada picareta. Eu vou indo lá, fazer lá. Eu não tenho aqui, amigo. Eita, me ajuda. Eu tô matando aqui também. Valeu. Minha experiência acho que veio tudo a mim, né? Tô com sete experiências. Eu tô com isso. Não, eu faço na minha cara. Sem eu entrar. Não, nem tava ali. Não, nem tô ali. Não, tô falando. Eu faço na minha... Como que esse zumbi invadiu minha... Minha base. Ah, é... Ah, não é esse. Esse é o zumbi, lembra? Aí eu tô ficando batendo a porta. E eu não vi o zumbi, desculpa. Eita. Desculpa. Alguém abriu aqui. Eu vou ver se é por aí. Peraí, gente. Tem gente aqui. Eu vou ver se é por aí. Eu vou ver se é por aí. Tchau, tchau.